Bom, então, esse aqui é a parte do robô, que é o console do robô. Ele recebe a informação das minhas mãos para transmitir para a parte dos braços. O que tem aqui são os controles de mão, é aqui que a gente mexe, e é a minha visão aqui. A posição que o cirurgião fica é exatamente essa aqui. A visão que eu tenho aqui dentro, o meu visão, que é de altíssima definição, em 3D. Então, é uma visão que não existe em outros sistemas de cirurgia e que eu acabo tendo um conforto muito grande para operar. Opera uma cirurgia longa, com uma visão muito boa e sentado, confortavelmente e ergonomicamente. Então, eu termino uma cirurgia fazendo talvez uma sutura ou uma parte da cirurgia, talvez melhor do que eu estivesse fazendo com qualquer outro sistema, ou laparoscopia, ou cirurgia aberta. A posição, então, eu vou para a cirurgia, é assim, ó. Mexo nos controles aqui. Esse comando, ele sai daqui e vai para uma central. A imagem que eu vejo lá, no console, ela vem através dessa câmera. Isso aqui é uma câmera de altíssima definição e de visão 3D. Essa câmera, ela joga a imagem para essa processadora, essa parte de inteligência do robô, que é isso aqui tudo. Essa parte, esses computadores, eles processam a imagem e devolvem naquele monitor e nos monitores todos que estão na sala, para que todos da sala vejam. Também, esse equipamento, ele tem a função de transmitir o meu movimento das mãos lá, para os braços do robô. Então, o que eu faço lá, passa por aqui, refinado o movimento, transmite para o robô. Além disso, ele tem uma tecnologia interessante que é usada para quem está aprendendo. Então, às vezes, você tem um cirurgião mais novo ou menos experiente em cirurgia robótica e tem alguém que está ensinando ou que tem mais experiência, que olha a câmera, que olha a imagem e ele vê algo que poderia ser melhor e ele aproveita essa tecnologia de touchscreen e fala olha, vai um pouquinho mais para lá, corta mais aqui, faz uma emenda aqui. Então, o que é feito aqui aparece lá para o cirurgião no console. Então, essa é uma tecnologia bastante interessante que ajuda a formar a gente, ajuda a criar cirurgiões mais experientes. Obrigado. 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 Obrigado.